Olá, seja muito bem-vindo, 23 de março, quinta-feira, bom dia pra você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 5 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Luiz Flávio Dias do Partido dos Trabalhadores para conversarmos sobre os assuntos legislativos. Bom dia vereador, muito obrigado pela sua participação aqui conosco pra gente conversar um pouco sobre o seu mandato, a Câmara Municipal, as ações aqui no âmbito legislativo aqui da cidade. Bom dia, eu agradeço aqui mais o convite da TV Câmara, sempre estamos aqui. Pra poder conversar sobre as ações do nosso mandato. Bom, vereador, gostaria de começar o programa falando um pouco sobre a décima Conferência Municipal de Saúde que aconteceu na segunda-feira, terça e se encerrou ontem aqui no município. O senhor participou da abertura que ocorreu aqui na Câmara Municipal. Queria te perguntar a importância de um dia como aquele e também o balanço que o senhor faz com relação a uma conferência importante como esta. Olha, conferência sempre importante pra poder discutir os assuntos relacionados à cidade, em especial da saúde. Mas eu tinha falado agora numa entrevista que dei, a Santa Casa foi criada em 1850, quando Jacarei tinha 10 mil habitantes. Até hoje a Santa Casa é um hospital que atende a cidade nossa que hoje possui mais de 230 mil habitantes. É preciso fazer muitas coisas na área da saúde, mas partir pra construção do pronto-socorro municipal tem que ser um compromisso político do próximo prefeito. Vários prefeitos se comprometeram a fazer um pronto-socorro municipal, mas não fizeram. Então nós precisamos partir pra isso. Dizer também que nós temos várias UBSs que por conta do aumento da população no entorno acabou prejudicando o atendimento. Por exemplo, a UBS do estado de Salvador está na sua capacidade máxima, a do Esperança na sua capacidade máxima, a do Jardim das Indústrias na sua capacidade máxima. Porque se cresceu muito a população, mas ao mesmo tempo não se ampliou os equipamentos na área de saúde pra atender as pessoas de forma adequada. São assuntos que não podem sair da pauta porque são assuntos macros e que nós precisamos enfrentar pra melhorar a saúde no município. Eu tenho dito que o mal do século é a depressão e a ansiedade. São doenças que têm causado grandes problemas, inclusive de afastamento das pessoas na área do trabalho. Você sabe que eu também sou advogado e que quando iniciei a advocacia, essas doenças não eram a causa principal de afastamento do trabalhador das suas atividades de trabalho. Hoje figuram como a primeira e, pasmem, jacarei demora quatro meses, de quatro a cinco meses, pra se conseguir um tratamento adequado com médico psiquiátrico e psicológico. São doenças que nós não podemos dar esse intervalo de tempo no tratamento. É preciso fazer o tratamento de forma rápida e adequada pra gente prevenir e evitar, inclusive, suicídios. Agora, o senhor citou esse projeto do pronto-socorro municipal. Ele chegou a ser levantado durante a conferência? Como que aconteceu o debate sobre esse tema específico? Chegou, as pessoas têm falado sobre isso. É uma cobrança que tem, inclusive, sobre o prefeito Isaías, mas não tem andado. Infelizmente, houve várias promessas, a atual gestão, inclusive, indicou o próprio terreno que ia ser construído esse pronto-socorro municipal, que é ali próximo à Santa Casa. Alguns vereadores gravaram um vídeo em frente a esse terreno, dizendo que ali sairia, seria construído o pronto-socorro municipal, mas até agora nada. Espero que o próximo prefeito da cidade tenha esse compromisso político de fazer com que a gente tenha o nosso próprio pronto-socorro municipal. Agora, pra fechar esse assunto, ontem se encerrou essa conferência, a décima conferência municipal de saúde que aconteceu aqui na cidade. Qual o balanço que o senhor faz desse evento? Olha, infelizmente, ontem eu não pude participar, por conta da sessão de câmara, mas vou ler atentamente o documento final dessa conferência para poder basear o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Mas eu não tenho dúvida que tenha sido um documento que reflete a realidade do sistema de saúde municipal, até porque os delegados que participam dessas conferências são delegados que vivem a realidade dos equipamentos de saúde da nossa cidade. Então nós vamos ter acesso a esse documento para poder subsidiar, inclusive, a nossa atuação na área da saúde aqui na Câmara Municipal. Mas eu não tenho dúvida que devem ter saído propostas de lá, propostas específicas de cada região, mas ao mesmo tempo proposta para a cidade, né? Para que a gente possa enfrentar esse grande problema que nós temos na área da saúde, que se resume na falta de estrutura adequada, na falta de médicos para atender a demanda aqui da nossa cidade e também na falta de você ter um pronto-socorro para a cidade. Você sabe que a gente não constrói um hospital municipal da noite para o dia. As cidades que construíram, geralmente, começam pelo pronto-socorro e depois você vai ampliando, porque a nossa cidade, hoje, uma cidade de 230 mil habitantes, que tem orçamento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, precisa de ter esse hospital. Tem fila de cirurgia que dura 4, 3, 2 anos, né? Isso é muito ruim. A gente precisa ter equipamentos para ampliar essa capacidade do município de atender a nossa população. Nós não podemos concordar com que uma cidade do nosso tamanho não tenha um pronto-socorro. O último equipamento maior que se foi construído em Jacareí foi pelo ex-prefeito Hamilton, que é a UPA Dr. Telmo. Mas a gente está presenciando o aumento de volume de pacientes para atender, pessoas aguardando 5, 6, 7 horas na fila para ter o primeiro atendimento. Então, é preciso a gente trabalhar para ter um equipamento maior e dar um tratamento adequado à nossa cidade. Realmente, é muito importante olhar a saúde, principalmente com relação aos vereadores que estão fiscalizando o Poder Executivo. Vou pedir licença você, vereador. Logo mais, a gente volta a conversar. E quem quiser doar ao Fundo Municipal do Idoso até 3% do valor do imposto de renda, tem até o fim de maio para direcionar esses valores. Saiba como na reportagem a seguir. O envio da Declaração do Imposto de Renda de 2023 já começou. E o contribuinte pode, se desejar, direcionar parte do imposto recolhido ao Fundo Municipal do Idoso. São regras simples que podem ajudar bastante em ações sociais. Para a presidente do Conselho do Idoso de Jacareí, essa ajuda é muito relevante. Ele vai para o fundo do Municipal do Idoso, onde tem os conselheiros que representam toda a sociedade de Jacareí. E organiza para que, desde entidades que trabalham com a política do idoso até o próprio poder público, possa fazer ações para a população idosa. Desde programas, atividades físicas, ajudar as IRPIs, que são os antigos asilos, a instituir outros programas, financiar centros de convivência. No máximo, 3% do valor pode ser doado. E o caminho é fácil. Basta baixar o aplicativo da Receita Federal ou acessar o site da instituição. Localize doações diretamente na declaração, no menu do lado esquerdo da tela, e clique em Novo. Ao optar pela aba do fundo do idoso, o direcionamento é iniciado. Ela precisa, primeiramente, fazer a declaração dela como completa. Ela não pode fazer a opção por simplificada. Ao preencher toda a declaração com os ganhos e destacado o imposto de renda devido, ela vai lá nos resumos e ela vai optar por declaração voluntária. E aí ela seleciona o idoso. Tem um botão lá já dizendo que você pode direcionar parte do teu imposto para isso. Quando você clicar, você precisa selecionar Novo e você vai incluir, principalmente, o município. Aí você coloca que é o estado de São Paulo, município de Jacareí, e a porcentagem que você vai estar direcionando para essa doação, que pode ser de até 3%. Essa opção pela doação auxilia na feitura de programas sociais, as pessoas da melhor idade, que envolvem maior integração aos projetos públicos do município. O prazo para a declaração do imposto de renda termina dia 31 de maio. Nós somos 230 mil habitantes. É lógico que nem boa parte dessa população faz imposto de renda. Uma parte considerável, 20 a 30%, faz a declaração pessoa física. Mas as empresas também podem fazer essa destinação, né? As pessoas físicas, 3% e a pessoa jurídica, 1% do seu lucro real. Tem uma barra de rolagem. Normalmente, a gente orienta o pessoal a começar pelo primeiro tópico. E conforme você for descendo, a própria declaração vai te dizendo o que fazer. E em um dos passos, você vai chegar ali no quadro de resumo e vai poder optar pelo direcionamento e a doação do imposto. Então, é muito importante porque é recurso que a gente está mandando para o governo federal e que a gente não sabe quando chega no nosso município. Se chega, né? E com isso, não. A gente direciona diretamente para a população que é mais necessitada. Que é o nosso idoso, né? Que é o nosso pai, nossa mãe. Que estão aí no Viva a Vida, que estão nas entidades aqui do nosso município. O dinheiro fica na nossa cidade, na nossa casa. Não é desviado para nenhum outro local. É isso aí. A gente volta a falar com o Luiz Flávio Dias, vereador do Partido dos Trabalhadores aqui da Câmara Municipal. Vereador, eu gostaria agora de falar um pouco sobre infraestrutura, né? O senhor talvez seja o vereador mais incisivo quando é citado o tema da Terceira Ponte, também as obras da Avenida Humberto Castelo Branco aqui na cidade. De uns tempos para cá, o senhor, acho que a última vez que foi entrevistado foi até comigo aqui no Bom Dia Jacareí, já faz alguns meses. Queria te perguntar com relação a isso, se o senhor vê alguma mudança, como que o senhor vê esses desdobramentos, essas obras que estão se arrastando, principalmente a D. Humberto Castelo Branco, né? Que ainda não foi entregue. Qual que é o panorama que o senhor faz dessa obra? Na verdade, assim, a infraestrutura é importante para a cidade, as obras são importantes e eu, enquanto vereador de oposição, eu quero que as obras aconteçam. Agora, eu não posso deixar de exercer o poder de fiscalização do vereador. A Terceira Ponte, de 17, ela passou a custar 35 milhões de reais. A Humberto Alencar, de Castelo Branco, de 12, passou para 20 milhões de reais. Essas obras têm demorado o dobro do prazo que era para ter sido entregue, o dobro, é a ponte em dobro. É dobro no preço e é dobro no prazo de conclusão. São obras que prejudicam a população que utilizam aquela região, principalmente ali em frente à Heineken. Caminhões que entram para abastecer ali na Heineken, na Fiteza, antiga Frendeberg, não conseguem entrar de forma mais tranquila. Então, isso causa muito prejuízo. É financeiro, econômico, social e, principalmente, no trânsito. Então, eu tenho cobrado muito o prefeito Isaías para que entregue essas obras no prazo adequado. Certo. E o senhor imagina que existirá alguma obra, um prazo adequado com relação a isso? Acredito que não, porque já extrapolou, não é? Então, o prefeito tem falado que vai entregar em abril, agora, a Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco. Entregou a terceira ponte, mas não tem o efeito que as pessoas imaginavam porque venderam a ponte de forma equivocada. No entanto, que você vai olhar nos horários de pico, a região de São João, continua a mesma coisa. Ao contrário, a terceira ponte fez com que a Mala Queaste, nos períodos entre 7, 7h30 e 8h da manhã e também no período da tarde de 17h a 18h, criou congestionamento na Mala Queaste. Agora, eu lhe pergunto, como uma obra que é para melhorar o viário, para melhorar o tráfego de veículos dentro da cidade, piora, não é? Hoje, eu passei ali pela Humberto Alencar de Castelo Branco, antes de chegar à Câmara, e um congestionamento terrível, não é? Então, nós precisamos fazer obras no prazo adequado e no seu custo estimado. Aí, me justificam de que forma? Olha, teve o aumento dos insumos da construção civil, é verdade. Aumentou o ferro, aumentou a areia, aumentou a pedra. Mas essa inflação do período que se mede pelo INCC, que é o Índice Nacional da Constituição Civil, não chegou a 100%. O custo da obra é 100% a mais. Então, não se trata somente da inflação que teve reflexo no preço da obra. Se trata da incompetência, se trata da lentidão das obras públicas. Porque você há de concordar comigo. Se uma obra era para durar dois, dura quatro, você tem dois anos a mais de gastos burocráticos e, principalmente, de equipe de trabalho. E, nesse sentido, as obras em Jacareí têm andado a passos de tartaruga, não é? Nós estamos falando aqui da Humberto Alencar de Castelo Branco, mas vamos dar uma subidinha lá no Cidade de Salvador. E, em frente à Sebrace, por volta ali atrás do Santa Marina, havia um compromisso da Sebrace, que é uma empresa que produz vidro na nossa cidade. Ela é a maior da América Latina hoje. E é a maior por quê? Porque ela fez um acordo com o município de Jacareí para aumentar a sua produção, por consequência, arrecadar mais tributos para Jacareí, com uma contrapartida, que era fazer uma estrada que passaria atrás do Santa Marina para que os caminhões que carregam na Sebrace pudessem chegar até a estrada de Santa Branca, conhecida como Nilo Máximo, e chegar a Carvalho Pinto, para facilitar o escoamento da produção, e evitar que os caminhões passassem, porque são caminhões de grande porte, passassem pelo trânsito ali da região do Cidade de Salvador, principalmente a Avenida de São Jorge. Essa obra começou em 2014, e até hoje a obra não foi entregue. Então é preciso que o prefeito, a prefeitura, tenha uma fiscalização mais adequada, mais rígida, para que as obras sejam entregues no prazo adequado. Porque quando as obras são entregues no prazo adequado, você evita prejuízos econômicos e sociais. Uma conta de padeiro, a Humberto Alencar de Castelo Branco, custando R$ 8 milhões a mais, e a terceira ponte, R$ 17 milhões a mais, são R$ 25 milhões de prejuízo no município. R$ 25 milhões, a gente consegue zerar filas de cirurgia, a gente consegue levar quadras de futebol para os diversos bairros da cidade, a gente consegue fazer muita coisa. Pois é, e é bem válida mesmo a fiscalização dos vereadores nesse sentido, né? Principalmente com relação aos questionamentos, aos pedidos de informações sobre as obras, porque, assim como o senhor citou, e até exemplificou com os números, né? Os prazos se alargam, se alongam, melhor dizendo, e o valor também. Então é realmente importante que a Câmara Municipal, tanto o trabalho do vereador Luiz Flávio como dos outros vereadores, sigam também nesse caminho, né? Olha, nós precisamos ter consciência da função que tem o vereador na Câmara Municipal. Eu não sou muito de dizer que o vereador é de oposição ou é de situação, né? Hoje se intitula assim e a gente acaba reproduzindo. Mas o vereador, ele tem que ser independente, ele tem é que defender os direitos da população, independente se ele é do partido do prefeito, se ele não é do partido do prefeito. Então eu busco muito aqui no nosso mandato ter como premissa que nós estamos aqui buscando o desenvolvimento da cidade e a dignidade das pessoas. Até fui criticado por um vereador da casa porque votei favorável a um projeto de autoria do prefeito Isaías, que é do PSDB. Ora, eu não estou aqui só para disputar o poder pelo poder. Eu estou aqui para trabalhar pela minha cidade. Portanto, eu julgo que se o projeto for importante e vá contribuir com a nossa cidade, eu vou votar favorável, independente de quem seja o autor do projeto, se seja o prefeito ou outro vereador de outro partido. Até porque as eleições no nosso país acontecem de dois em dois anos. Se a gente viver desdisputa pelo poder, simplesmente pelo poder, nós vamos estar deixando de lado os interesses da população. E nós estamos na política para servir os interesses da população e não interesses meramente individuais ou próprios. Muito bem, vereador. Vou pedir licença a você. Logo mais a gente retorna à nossa conversa. Porque o Jacarei recebe nesta quinta-feira a 38ª rodada dos Jogos Abertos da Juventude na modalidade de futsal. O primeiro jogo, São José dos Campos contra Santa Isabel, tem início às 7 horas da noite. E o time de Jacarei fecha a rodada contra o Paraibuna às 8 horas da noite. A disputa será na quadra do Educa Mais Jardim Paraíso, localizado na rua Lourenço Nogueira de número 211 no Jardim Iolanda e a entrada é gratuita. E Jacarei não aumentou o IPTU pelo sétimo ano consecutivo, mas um cenário de pós-pandemia, a população ainda encontra desafios para realizar o pagamento em cota única. Confira na reportagem. Março é o mês destinado aos pagamentos dos principais tributos municipais, o imposto predial e territorial urbano e a taxa de resíduos. Em Jacarei, esse é o sétimo ano que o IPTU não sofre correção de valores. Muitos contribuintes ainda estão sofrendo o impacto daquele grande reajuste que teve na revisão da planta genérica de valores lá em 2013, 2014. Algumas regiões tiveram um aumento muito grande, então a gente ainda está compensando isso. E também, vamos pensar, a gente está num cenário econômico de pós-pandemia, a economia voltando a funcionar agora. Então não tem condições da gente continuar reajustando e reajustando. Segundo a diretora de administração tributária, não aumentar o imposto ajuda a cidade a manter a diminuição da inadimplência. Não basta aumentar impostos, você tem que saber lidar com o erário público, então a gente enxugou muita despesa, desde o início da gestão está sendo feito todo um trabalho de colocar pagamentos em dia, de fazer uma gestão melhor mesmo, então gasta-se menos, não precisa aumentar as impostas. A primeira parcela ou a cota única tem o vencimento para o dia 15 de março. Os carnês foram enviados pelos correios, mas podem ser acessados pelo site da prefeitura, garantindo assim a organização para quem vai pagar os tributos. Ao menos 20% dos munícipes escolhem a cota única. A população de Jacareí já está atenta para deixar tudo em ordem e realizar o pagamento na data certa. Eu sempre paguei a vista, só que esse ano não me programei direito. Eu acho que no final do ano eu gastei um pouco demais e agora eu vou pagar parcelado. Depois dessa epidemia ficou bem diferente, caiu bastante, caiu muito, as coisas aumentaram demais e a gente está passando um momento meio difícil. Eu vou pagar parcelado, eu não consigo pagar a vista porque eu dependo do dinheiro para mim trabalhar. Então eu vou pagar parcelado, não tem jeito. Dependendo do valor que sair que eu vou pagar, eu vou pagar à vista. Pelo valor que a gente paga, não tem condições de a gente pagar tudo, tem que ser parcelado. Previsto na lei orçamentária de 2023, o IPTU representa uma das principais fontes de receita no município e pretende arrecadar 65,1 milhões de reais aplicados para a cidade. A cidade para crescer, para fazer todos os projetos que existem, para cuidar mesmo do município, você precisa da receita. Qual é a receita de um órgão público? Os tributos. Então, além de propiciar o desenvolvimento da cidade, questão de saúde, educação, tudo, o IPTU, os impostos, eles são o que? A receita corrente do município. Então, é aquele valor, aquele erário que serve para quitar tudo que você possa imaginar dentro da administração municipal. Para consultar o carnê do IPTU e outros débitos com a prefeitura, basta acessar jacarei.sp.gov.br. O site é muito simples. Acesse o site da prefeitura de Jacarei na opção segunda via de tributos e ali informa o número da sua inscrição imobiliária. Lembrando que esse site é para tudo. Você pode emitir as parcelas, os boletos de parcelamento, você pode emitir as taxas do imobiliário para pessoas jurídicas, autônomos e também os carnês de IPTU e taxas de coleta de resíduos. Pois bem, a gente retorna a nossa conversa com o vereador Luiz Flávio Dias aqui do Partido dos Trabalhadores, vereador aqui da cidade de Jacarei e só lembrando, a gente está ao vivo pelas redes sociais e também o canal digital, então se você quiser mandar a sua pergunta, a sua dúvida com relação ao trabalho do vereador ou outras questões da Câmara Municipal, encaminhe aqui para a gente. Bom, vereador, gostaria agora de falar sobre previdência, já que o senhor foi o único vereador aqui da casa que votou contra a cobrança de 14% dos pensionistas, os servidores aposentados aqui da cidade. É viável que esse valor não seja cobrado deles? Como que é? Sim, eu votei contra, porque, primeiro desenhar o cenário, o aposentado contribuiu 30, 35 anos com a previdência. Não tinha essa previsão de descontar a contribuição previdenciária da sua aposentadoria. O Bolsonaro entrou, fez essa emenda constitucional e delegou aos municípios o poder de cobrar ou não. O Estado de São Paulo, para você ter uma ideia, incidiu essa contribuição sobre os funcionários públicos estaduais e já revogou, porque é insustentável. O aposentado tem o seu dinheiro, que não é muito, para pagar, muitas vezes, a consulta que ele demora seis, sete meses na fila do SUS, para pagar o medicamento que muitas vezes não encontra na farmácia popular. O aposentado ajuda um filho, paga um aluguel e isso faz com que o orçamento dele seja muito reduzido. E agora, houve a aprovação de cobrar 14% dos nossos aposentados e pensionistas que ganham acima de três salários mínimos. Como era a regra anterior? A regra anterior é que incidia a contribuição sobre, a partir do teto do regime geral de previdência, que é mais de R$ 7.500. Então, quem ganhasse abaixo desse valor não pagava contribuição. Agora, não é justo que um aposentado que ganhe R$ 3.500 pague 14% de contribuição previdenciária. A Constituição, ao meu juízo, ela não obrigou o município a instituir essa contribuição. O que ela obrigou é o município a fazer o reequilíbrio orçamentário, econômico, financeiro do regime próprio. E dessa forma, há outras alternativas. Vou te dar uma. Aumentando a cota-parte de contribuição da Prefeitura Municipal, fazendo com que o orçamento seja mais efetivo para ajudar os cofres do IPMJ. Nós precisamos fazer esse tipo de ação para que não se chegue ao extremo, que é, ao meu ver, não é nenhuma contribuição, que a contribuição muitas vezes ela é voluntária. O que há aqui é um confisco sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos nossos servidores públicos. não só o Estado de São Paulo revogou essa contribuição vexatória, mas também outros municípios que implementaram essa contribuição viram que isso não vai resolver o problema da Previdência. Então, eu vou lutar até o fim. Nós estamos programando aqui um ato para a gente discutir com maior profundidade essa contribuição, mas eu gostaria que essa fosse uma medida que o prefeito tomasse de revogar essa contribuição e ao mesmo tempo houvesse uma alteração na nossa Constituição para que a gente não mais fizesse esse tipo de confisco sobre o salário dos aposentados e pensionistas. Até você lembrou bem que eu participei aqui da Conferência Municipal da Saúde e tinha uma palestrante que falou da ordem econômica do Brasil. E você sabe que mais de 46% do que nós produzimos é pago em juros da dívida para credores em especial internacionais. Agora, com a Previdência se gasta menos de 7% do orçamento. Então, há um desequilíbrio. E é muito mais fácil a gente cobrar daqueles que menos tem. Sabe por quê? Na Constituição de 88, eu sempre dou esse exemplo, tem o imposto que é o imposto sobre grandes fortunas. não é quem tem 1, 2, 3 milhões de reais. São grandes fortunas. E esse imposto está lá desde 88 para ser regulamentado. E os deputados e senadores desde 88 não regulamentaram. Agora, para tirar daquele que menos tem, aprovaram rapidamente. Entendo. Bom, vereador, vamos fazer uma breve pausa e no segundo bloco a gente volta a conversar. Ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer mais sobre o Projeto Legado. A gente volta já. e vai conhecer mais notícias. E aí Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacarei.sp.leg.br. Legenda Adriana Zanotto Lei da Parada Segura A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite, entre as 21h e 5h da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviços de Emergência. Para acionar a Defesa Civil, DISC-199, você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto, informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na oitava sessão ordinária do ano. O vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, falou sobre um requerimento que cobra da Polícia Militar maior fiscalização na Praça Conde Frontin, onde, segundo ele, há moradores de rua que ameaçam os munícipes. Veja. Este requerimento que eu pedi ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, reforçando rondas na Praça Conde Frontin, se dá por terem muitas pessoas abordadas na Praça Conde Frontin por pessoas em situação de vulnerabilidade social que pedem ajuda na Praça Conde Frontin e, infelizmente, por algumas pessoas não darem, elas acabam discutindo com essas pessoas. está uma situação muito indelicada. Muitos que vão até a igreja, muitos que comem no comércio local, tem um comércio chamado MP no local, tem pessoas que falam, eu preciso de um real, mas conseguem mais de um real e ainda brigam com os munícipes. Então pedimos aí que possa ter mais policiamento na praça para que essas pessoas sejam respeitadas, os munícipes. E o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, falou sobre um pedido de informação sobre uma rua do Parque Itamaraty, na qual está difícil o acesso às pessoas que por lá transitam. Ele disse que esteve no local. Confira. Eu, pessoalmente, não consegui andar nessa rua e esse é um pedido que nós já colocamos no prefeito. E agora a secretária de infra, estive lá, o Edgar também esteve lá, e vai analisar a melhor forma de asfaltar essa rua. Foi feita uma academia ao ar livre lá no final dessa rua. Ficou muito bonito, o praça, o parque, e a rua ficou para ser asfaltada. Então, vou ser favorável ao seu pedido, mas que você saiba que já está encaminhado para que seja feito o asfalto dessa rua. Eu estive pessoalmente lá e foi muito difícil para mim poder andar nessa rua, porque pessoa com deficiência não consegue andar nessa rua. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.br. E a gente volta a falar com o vereador Luiz Flávio Dias, que está aqui conosco nessa edição do Bom Dia Jacarei. Vereador, nesse segundo bloco, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre as emendas impositivas, nas quais o senhor pode destinar um valor com relação à saúde, empreendimentos do esporte e outras instituições sociais aqui da cidade. Queria que o senhor citasse alguns nas quais o senhor fez essa destinação de valores. Olha, quando você é vereador e você vai tratar de orçamento, nós precisamos olhar as necessidades do município. E são muitas, né? Mas o nosso mandato, ele privilegia, não privilegia, mas prioriza principalmente as entidades que cuidam das pessoas idosas. Nós temos três no município e todo ano nós temos encaminhado recursos para essas entidades. Também investimos bastante em entidades que cuidam das nossas crianças. Exemplo do Gurina Roça. Encaminhamos também recursos para a área do esporte e para a área da saúde. Mas a par disso, nós também temos um trabalho de buscar recursos de outros entes. Essas verbas aqui que nós estamos comentando, como você bem mencionou, são verbas municipais. Mas também consegui 300 mil reais junto ao governo do estado de São Paulo, junto ao deputado Emílio, que fez essa intermediação. Também ao deputado Paulo Teixeira, 250 mil reais. Deputado Paulo Teixeira Federal, hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 250. Então, somando aí, já são 550 mil reais para esse ano. Somados emendas impositivas, já são mais de 1 milhão e 200 mil que nós temos canalizado para ajudar a resolver os problemas da nossa cidade. No ano passado, nós conseguimos verbas com o deputado Paulo Teixeira para asfaltar a rua José Bonifácio, que fica aqui atrás da Igreja Matriz, e também a irmã dos Salles, que fica aqui próximo à prefeitura. São duas vias importantes do centro da cidade e que, pasmem, ainda não tinham recebido a pavimentação asfáltica. Então, esse trabalho é fundamental. Nós apontamos aqui as dificuldades do município, mas a gente também precisa se desdobrar para aplicar recursos de forma coerente e, ao mesmo tempo, buscar, junto ao governo federal, através dos nossos deputados, e também no governo estadual, através dos nossos deputados estaduais, recursos para se somar ao orçamento do nosso município. Pois é, é realmente muito importante essa ajuda, digamos assim, esse financiamento, esse auxílio, muitas vezes, que vem das esferas legislativas federais, porque, realmente, são montantes que ajudam muito aqui na cidade. E, obviamente, como o senhor bem complementou, esse valor somado ao valor das emendas impositivas que cada vereador aqui da cidade pode destinar, acaba ajudando a manter diversas instituições aqui na cidade. Realmente, é muito importante um trabalho como este. Sem dúvida, é um trabalho que a gente tem feito há algum tempo. Só lembrando que a gente vai deixar esse legado aqui para a Câmara, porque, quando eu cheguei aqui, não havia a possibilidade do vereador indicar emendas no orçamento do município. Esse foi um projeto que eu arquitetei junto ao vereador Rodrigo Salomão. Todos os vereadores da legislatura anterior aprovaram esse projeto, que se tornou realidade. O vereador também tem, hoje, essa prerrogativa de ajudar o município a canalizar, a aplicar melhor o seu investimento. E é justo, porque o vereador vive a realidade das pessoas, ele vai para os bairros, conhece as dificuldades das entidades do nosso município. Então, nada mais justo que o vereador também se transformar em um agente político que tenha condição de influenciar diretamente sobre o orçamento da nossa cidade. Então, esse é um legado que eu tive a honra de poder participar. O nosso mandato deixa esse legado aqui na Câmara Municipal. Muito bem. Vereador, vou pedir licença a você. Logo mais a gente retorna a nossa conversa. E agora a gente volta a falar sobre a sessão ordinária. O plenário da Câmara Municipal rejeitou o projeto para concessão de título de cidadania de autoria do vereador doutor Rodrigo Salomão, do PSDB. Segundo o regimento interno da Câmara, a votação de matérias dessa natureza é realizada de forma secreta, sendo necessário a aprovação de dois terços dos vereadores, ou seja, nove votos favoráveis. Antes do início da ordem do dia, o cerimonial da Câmara realizou solenidade em comemoração ao Dia Municipal em memória às vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Você confere mais sobre as sessões no nosso site jacarei.sp.leg.br. E promovido pelo IPMJ, o Instituto de Previdência do município de Jacarei, o programa Legado tem o intuito de instruir os servidores públicos que estão prestes a se aposentar sobre as mudanças nesta próxima etapa da vida. A aposentadoria é uma transição importante na vida do trabalhador. Edson Albino, hoje professor aposentado, descreve a importância de se ter um planejamento consciente sobre esta nova etapa da vida. Quando a pessoa se aposenta, ela pede os tickets, ticket de alimentação, ticket de refeição. Ela vai receber um pagamento só no mês, porque se tinha um adiantamento, se tinha um controle, quem sabia, vai ter o adiantamento, você podia gastar um pouquinho. Agora não, como aposentado, você recebe só no começo do mês, o seu salário tem que dar para o mês inteiro. Se surgir algum imprevisto, alguma coisa que quebra na sua casa, ou carro que quebra, ou alguma coisa que precisa fazer fora do seu dia a dia, aí você já tem que se planejar, diminuir o gasto de uma coisa ou outra para poder equilibrar o seu financeiro. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco. Até já! A CIDADE NO BRASIL 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 Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão E fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com a apresentação do Bom Dia Jacareí. Tivemos um problema técnico causado por instabilidade de energia, você estava acompanhando a matéria sobre o programa Legado, então vamos reexibi-la. A aposentadoria é uma transição importante na vida do trabalhador. Edson Albino, hoje professor aposentado, descreve a importância de se ter um planejamento consciente sobre esta nova etapa da vida. Quando a pessoa se aposenta, ela pede os tickets, ticket de alimentação, ticket de refeição. Ela vai receber um pagamento só no mês, porque se tinha um adiantamento, se tinha um controle, quem sabia, vai ter o adiantamento, você podia gastar um pouquinho. Agora não, como aposentado, você recebe só no começo do mês, o seu salário tem que dar para o mês inteiro. Se surgir algum imprevisto, alguma coisa que quebra na sua casa, ou carro que quebra, ou alguma coisa que precisa fazer fora do seu dia a dia, aí você já tem que planejar, se planejar, diminuir o gasto de uma coisa ou outra para poder equilibrar o seu financeiro. E para estar preparado nesta nova fase, Edson frequentou o programa Legado, promovido pelo IPMJ, o Instituto de Previdência do município de Jacareí, para os servidores públicos que estão próximos de se aposentar. Primeiro eles abordaram a questão do projeto de vida que cada um tem que ter na sua vida, como que você vê daqui a 10 anos, que planos você tem para a sua vida. E depois também uma visão geral sobre a administração pública, sobre a prefeitura e sobre o IPMJ, que foi muito importante. Para Rosana Vazquez, presidente do IPMJ, o projeto vem para auxiliar os trabalhadores também no entendimento jurídico, essencial para o processo de aposentadoria. Fala um pouco da parte jurídica para ele entender como que é, quais são os direitos, quais são as obrigações, o que ele tem que ter para ele poder se aposentar, para ele realmente ver se ele se encaixa naquilo. O terceiro módulo, a gente fala sobre educação financeira. Então, é quanto ele ganha hoje, quanto ele vai ganhar com a aposentadoria e como que ele vai trabalhar essa redução salarial. Todo mundo tem uma redução salarial quando se aposenta. Então, como que ele vai trabalhar com isso? Como que ele vai fazer? Ele tem que se planejar, não ele só como pessoa, mas a vida da família tem que ser planejada. Então, é essa a nossa intenção. A gente está com as inscrições abertas, está pensando em iniciar em abril, mas tem que completar o número de 25 participantes. E as inscrições podem ser feitas pelo site da Escola Pública de Gestão ou através de contato com o IPMJ. É importante a pessoa fazer uma autoavaliação. Eu acho que o curso ajuda, sabe? Ele dá umas dicas para você sobre a questão de orçamento, você não gastar mais do que aquilo que você ganha, né? Você tem um plano, um planejamento do que você quer, que você gosta e quer comprar e daquilo que você gosta, mas não pode comprar ou você pode adiar para comprar depois. Então, ter um planejamento familiar, isso é muito importante. Essas dicas foram muito legais, muito pontuais, eu acho que ajudou muita gente. E já adaptado a esta nova fase da vida, Edson pôde se dedicar mais a outras atividades, como a música Tocando Violão. Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso da Escola Criar Jogos, inteiramente formado por videoaulas inéditas que capacitam, via EAD, aprendizes em programação de games para atuar no mercado de trabalho. Em apenas dois meses e meio de curso. A formação é destinada a alunos da rede pública e demais interessados de Jacarei na faixa dos 12 aos 29 anos de idade, e as inscrições vão até dia 10 de abril através do site criarjogos.com.br. E a gente volta a falar com o vereador Luiz Flávio Dias. Vereador, a gente teve uma participação no Facebook do Bom Dia Jacarei, no caso é o Gilson Nascimento, que vem parabenizá-lo. Ele escreve aqui, o vereador Luiz Flávio vem fazendo um excelente trabalho, inclusive está fazendo uma oposição com responsabilidade. E pergunta se existe a possibilidade do senhor vir a prefeito nas eleições de 2024. O senhor pode ser considerado, talvez, o candidato do seu partido para assumir o executivo municipal? Olha, eu quero mandar primeiro, inicialmente, um abraço aí para o Gilson, que é uma liderança política aqui da nossa cidade, sempre atento às causas sociais, em especial ali da região do Jardim Pitoresco. Dizer que quando você entra na política, você precisa estar preparado para os desafios. Se tem uma coisa que eu tenho feito aqui na Câmara Municipal, é me preparado para ajudar a nossa cidade, para ajudar o desenvolvimento de Jacarei, ajudar a gente a melhorar os grandes problemas que Jacarei, os grandes desafios que a nossa cidade tem. E eu não tenho medo de desafio, mas essa é uma conversa que precisa ser feita no momento mais posterior, pelos partidos políticos, porque ninguém é candidato de si. A gente precisa ser candidato de uma vontade, partidária, de uma vontade coletiva. Então, o que eu tenho feito nesse momento é focar bastante no trabalho aqui no nosso mandato, me preparar para conhecer melhor a nossa cidade, me preparar mais tecnicamente. Porque se esse desafio vier para mim, eu não tenho medo de assumir, porque o que me move na política são grandes desafios, desde a infância. Eu tenho orgulho do meu passado, fui lavador de carro, fui catador de papelão na rua, fui garçom. Então, Deus me deu algumas oportunidades da vida, dentre elas, poder se qualificar, me tornar advogado. E eu também tenho esse objetivo, de tudo isso que Deus me deu, poder retribuir um pouquinho para a população de Jacarei. E se o nosso nome foi escolhido pelo partido, se o nosso nome foi escolhido por uma vontade coletiva, eu não tenho medo de enfrentar essa espécie de desafio. Muito bem. Vereador, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Jacarei. Foi bem bacana, bem importante essa conversa que a gente teve sobre o trabalho legislativo e também sobre o seu mandato de modo geral. E, bom, fica também o convite para uma próxima oportunidade, o senhor retornar aqui para conversar com a gente. Olha, eu que agradeço aqui a participação no Bom Dia, né? Eu, na verdade, quero agradecer a todos vocês aqui da TV Câmara, que fazem um trabalho excepcional de levar a informação aqui do Legislativo para os diversos cantos da cidade de Jacarei, né? E espero voltar em breve para poder falar aqui sobre o nosso mandato, né? Você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência. E vou dizer para você, aqui tem uns bastidores, você que está nos acompanhando. Nós acabamos de adquirir aqui um, como é que é o nome aqui? É o pão de mel da Viva Boa Vista, né? Que a Sibeli Sugano fez, buscou lá para a gente. Eu estou louco para comer ele, né? Mas deixar aqui um abraço para todos. E já pedi para as pessoas ajudarem as entidades, assim como Boa Vista, que faz um trabalho excepcional também ali na região do Jardim Colônia, do Boa Vista, cuidando das nossas crianças. Você sabe que quando eu morava no 22 de abril, eu pude presenciar muito essa realidade. Muitos desses bairros, as mães cuidam sozinhas de seus filhos, não é? E as mães saem de manhã, 5 horas da manhã, e voltam à tarde. E deixam seus filhos, né? Na rua, muitas vezes, porque precisam de levar essa alimentação. E essas crianças, muitas vezes, são expostas à criminalidade. Então, ajudar essas entidades é fundamental para que a gente possa proteger as nossas crianças da criminalidade. Porque é tão doído a gente ver uma criança se perdendo na criminalidade. É tão doído a gente ver uma mãe chorar por um filho que se envolveu no crime, por um filho que foi preso, por um filho que foi morto, porque esteve envolvido em crime. Então, por isso que eu quis fazer aqui a propaganda desse pão de mel, que é maravilhoso. E quem conhecer, compre mais para a gente ajudar aí a Viva Boa Vista. Muito obrigado e parabéns. Foi uma excelente entrevista. Muito obrigado, vereador, pela sua participação. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe e por meio das redes sociais. Se cuide. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto